Essa aqui é a Júlia Guzmão, Piscina Quimarães, Fernanda Guerreiro, Banda do Bernardo, Vinícolas Freitas, agora eu e a Júlia, aqui, a gente vai falar uma coisa muito interessante rapidinho, quem gosta de fazer reciclagem? Quem gosta de reciclagem na escola com o professor? Vem cá, você, meu amigo, vem cá, por favor, você, vem, vem, vem. O nosso amigo aqui, o nosso trabalho aqui, gente, é todo voltado, né, para a criança, para o seu filho. Então, como é que é seu nome? Para o nosso filho daqui! Então, deixa eu falar rapidinho, só para não ficar muito tempo. É o seguinte, a Companhia Sassaricanto, ela pega materiais e transforma em cenário, transforma em figurino. Quando lá no Distrito da Escola de Samba, a Especiada do Adorio, aí vem as campeãs. Aí eu vou lá, no dia do Distrito das Campeãs, eles jogam quase tudo fora. E tudo fora fica onde? Na natureza, não fica? Muito plástico, muitas coisas, o ferro, fica muito tempo ali, borracha, essas coisas. E eu vou lá, eu pego um mínimo de coisa, porque é muita coisa, né, mas mesmo assim eu consigo tirar, né, e não recoloco de novo. Eu aproveito, eu estou com sustentabilidade, né, a gente está conseguindo ganhar dinheiro em cima disso, desse lixo. O lixo está transformado em luxo. Exemplo, vem. Esse cavalo aqui, ó, olhando, é para cá, é para cá. Era da Escola de Samba, ó, né, eu transcorpei, coloquei papel para ficar mais quente, porque a Escola de Samba é uma coisa mais fraquinha, né, tanto que eles já vão fora depois, tá? Ó, essa poltrona aqui eu peguei no lixo. Ó, ia ser queimada, né, com certeza, né? Peguei um tecidozinho e coloquei, virou uma poltrona dela. Ó, caixa de papelão. Hoje a galera está gostando muito, vendendo, né, mas não é bom deixar ela na burrinha. É o menos pior, tá, a papel, né, o pior é plástico, mas isso aqui, ó, é uma rede velha. A rede, gente, é uma coisa muito perigosa no marco. Ah, vocês já viram aí os peixinhos agarrados, cartaruga, então se essa rede não tivesse sido retirada lá da areia... Provavelmente ia ter vários animais de marinho que iam estar agarrados nela. Ah, outra coisa aqui, olha. Tem um baú também, né, Rio? Um baú de madeiras, toda reciclada, tudo bem. O pezinho também podia aproveitar. O pezinho é de uma poltrona velha que eu retirei, tá? Olha, isso aqui eu vou dar para o meu amigo para ele levar para casa, tá? Como eu não vou te dar para todo mundo, mas ele vai refassar isso. Os professores que estão aí também podem dar as edificações. É uma garrafa pet, é uma das piores, já, que elas entram na natureza, né, dentro dos rios. E geralmente com tampa pior ainda. Porque quando vem enchente, o que acontece? Elas chegam boiando e ficam ali na sede do rio. E aí o bloco tudo é rápido, nossa casa cobra, barata e muita doença, não é? Ele vai levar para casa, olha que legal, ó. É um foguete que você pode pendurar, fazer um móvel e retirar. Aqui, ó, tem papelão. Posso também retirar o papelão da caixinha da aveia. Papelão, que a gente, coisa que a gente compra, que a mamãe compra, que eu lata, essas coisas, vai fazer alguma coisa, tá? Aqui, ó, tem um molde. Olha que legal, né? A tampinha é uma coisa que a gente pode reaproveitar muito também, galera. Porque tem muita gente hoje em dia que faz caminha para cachorro com tampinha de garrafa pet. Então é sempre bom a gente separar o lixo. A comida também, a gente pode reaproveitar, viu? Casca, ao invés de a gente jogar fora, a gente pode cozinhar para os animais de rua. É verdade. A gente vai estar alimentando vários seres muito especiais. Com compostagem também, né? Geradumo para as plantas. Ó, tá vendo que isso aqui é de queijo, gente? Não tô falando propaganda, não, tá? Mas é o que a gente vê na nossa vida, não é? Pode ser de sucrilho. Mas tem outro sucrilho, tá? Eu reabundetei, eu retirei isso e é com isso, tá? Então, a gente já fez a forminha do foguete, eu posso colocar isso para dentro, né? E eu vou pintar o foguete com a cor que eu quero. Tudo isso aqui, só para eu entender, gente. É aqui, ó, tá vendo, ó? É, esse pé é dobrado, é o pé da raça. O pé é dobrado e a gente encaixa aqui. Esse é um famoso cone, tá? Que virado, vira a... Aí cola a partezinha. A partezinha dele, ele vai virar essa partezinha. Tá bom, meu amigo? Viu? Tá fazendo atenção? E essa é a parte do meio para a gente poder... Olha, isso aqui... É só o molde, tá? Você vai pegar o papelão, vai tirar o seu papelão, tá bom? Isso é para você guardar o molde, tá? Passar para o arido, a gente vai ver quem quiser, tá bom? Bem, galera, eu espero que todos vocês tenham gostado. Peço que proveitoso, tá bom? Com um grande prazer aqui, tá? Estou aqui com vocês. E até a próxima, tá bom? Um grande beijo, um abraço. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.